Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link na descrição. Para compensar a criatura pela sua finitude de status e pelas suas limitações de conceito, o Pai Universal estabeleceu para a criatura evolucionária uma forma cétupla de entendimento da Deidade e de aproximação dela. Os Filhos Criadores do Paraíso, Os Anciãs dos Dias, Os Sete Espíritos Mestres, O Ser Supremo, Deus o Espírito, Deus o Filho e Deus o Pai. Essa personalização cétupla da Deidade, no tempo e no espaço, e dentro dos sete super-universos, capacita o homem mortal a alcançar a presença de Deus que é Espírito. Essa Deidade cétupla que para as criaturas finitas do tempo e espaço, algumas vezes personaliza-se em poder no Ser Supremo, é a Deidade funcional das criaturas mortais evolucionárias de carreira ascensional ao paraíso. Tal carreira de descobertas experienciais na compreensão de Deus, começa com o reconhecimento da divindade do Filho Criador do Universo local, e ascende passando pelos Anciãs dos Dias do Super-Universo e por meio da pessoa de um dos sete Espíritos Mestres, até atingir a descoberta e o reconhecimento da divina personalidade do Pai Universal do Paraíso. O Grande Universo é o domínio tríplice da Deidade da Trindade e da Supremacia, de Deus o Cétuplo e do Ser Supremo. Deus o Supremo é potencial na Trindade do Paraíso, de quem deriva a sua personalidade e os seus atributos espirituais, mas está agora factualizando-se nos Filhos Criadores, nos Anciãs dos Dias e nos Espíritos Mestres, de quem deriva o seu poder de Todo-Poderoso para os Super-Universos do Tempo e do Espaço. Essa manifestação de poder do Deus imediato das criaturas evolucionárias evolui factualmente no tempo e no espaço concomitantemente com elas. O Supremo Todo-Poderoso, que evolui no nível de valor das atividades não pessoais e a pessoa espiritual de Deus, o Supremo, são uma única realidade, o Ser Supremo. Os Filhos Criadores, na associação de Deidade que é Deus, o Cétuplo, proporcionam o mecanismo pelo qual o mortal se torna imortal e pelo qual o finito encontra o amplexo da infinitude. O Ser Supremo provê a técnica para a mobilização da personalidade em poder, a síntese divina de todas essas transações múltiplas, capacitando assim o finito para alcançar o abissonito e, por meio de outras possíveis factualizações futuras, intentar alcançar o último. Os Filhos Criadores e as suas consortes, as Ministras Divinas, são participantes dessa mobilização suprema, mas os Anciãs dos Dias e os Sete Espíritos Mestres estão provavelmente fixados de forma eterna como administradores permanentes no Grande Universo. A função de Deus, o Cétuplo, data da organização dos Sete Super-Universos e provavelmente ampliar-se-á junto com a evolução futura das criações do espaço exterior. A organização desses universos futuros de primeiro, segundo, terceiro e quarto níveis espaciais de evolução progressiva irá, sem dúvida, testemunhar a inauguração da forma transcendente e absonita de abordagem e aproximação da Deidade.